Música Olá, eu sou a Kelly Cosmos, cientista maluca da MedScience e eu estou aqui pra mostrar pra vocês uma experiência muito legal envolvendo ácidos e bases Ai Cosmos, Cosmos, ai 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 E o que vai, Meteoro? Eu tô com muita azia Aham, você está com ácido no estômago O que? Não Meteoro, você precisa de uma base Base? Isso, uma base Ah, base Entendeu? Aham Muito bem, ela vai me ajudar nessa experiência muito legal Bom, pra essa experiência eu vou utilizar hidróxido de magnésio Ácido acético, mais conhecido como vinagre E um indicador universal, que vai ser muito importante nessa experiência Ô Cosmos, essa aqui não funcionou, tá doendo ainda Claro que não funcionou, Meteoro, você tomou base? Não, eu tô passando a base Essa base Meteoro não é essa base Olha só, eu vou te explicar de uma forma mais simples Vamos supor que esse ácido é o ácido do seu estômago Vou colocar aqui Agora, esse indicador universal, ele vai ser muito importante Porque ele vai mostrar pra gente se uma solução é ácida ou básica, mudando de cor Vamos jogar um pouquinho aqui Tá amarelo, tá vendo? Tá um laranja meio escuro assim Isso quer dizer que a solução está ácida Agora você pega essa base Que é a base que eu falei pra você tomar, né Meteoro E vamos colocar aqui E olha só a reação química que vai acontecer Que legal Demora um pouquinho porque a base está agindo E olha lá Olha só, ficou azul Ficou azul Agora, se você tem um pouquinho mais de ácido no estômago, olha só o que acontece Ficou ácido de novo Ficou ácido de novo Mas como tem a nossa poderosa base aqui, olha só o que acontece Ah, está mudando de cor novamente Que legal Pronto, Meteoro Agora você bebe essa base Que aí você vai melhorar e vai aliviar essa azia do seu estômago Tá bom, obrigada Não é pra passar no rosto, hein Meteoro É pra beber Doidinha E você aí, quer fazer essa experiência em casa? Muito simples Acesse o blog da Meteoro Ela vai te ensinar a fazer um indicador universal caseiro Muito achachá As cores vão ser diferentes Mas vai dar o mesmo efeito Vai te indicar se uma substância está ácida ou base Você pode testar com limão Você pode testar com um monte de coisa É muito divertido Uachachá